Fala aí galera, você que como eu é louco for drywall. Pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo para te dar uma dica super importante. Se você está pretendendo fazer algum curso, seja ele de elétrica, de drywall, de pintura, seja qual for o curso que você for fazer, eu quero te dar aqui algumas dicas. Por quê? Porque hoje eu encontrei um inscrito aqui do canal, o Gesiel, e coincidiu do mesmo problema que ele falou comigo hoje. Ontem esteve aqui o Luiz, que se inscreveu no curso aqui na La Roque Revestimento, no curso Loucos por Drywall, e a gente conversando ele me contou algumas histórias lá que eu também achei interessante. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui e deixar essa dica super especial aqui para você. Mas antes eu já quero te pedir, deixa o like no canal, no vídeo aí, por favor se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É de graça você ser inscrito no canal. Deixa aí seu comentário aí, tá bom? E vamos lá galera. Pessoal, eu encontrei com o Gesiel hoje, ali em Bom Sucesso, um inscrito do canal. Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou aqui com um inscrito do canal que eu encontrei aqui em Bom Sucesso, e ele estava aqui, me parou aqui para a gente bater um papo, e ele me contou uma experiência. Conta aí Gesiel, do curso. Cara, eu paguei um absurdo num curso que não me ajudou em nada. Uma coisa que não me serviu em nada. Então eu encontrei ele, falei para ele que eu venho acompanhando os vídeos dele na internet, e consegui aprender mais com a explicação dele na internet do que com o curso que foi pago um absurdo, que não serviu de nada. Então bora lá pessoal, conforme vocês viram aí, o Gesiel acabou caindo num conto do vigário. E por que que às vezes nós, de forma geral, caímos no conto do vigário? Porque às vezes nós esquecemos de ter alguns cuidados, e esses cuidados servem tanto para a área de drywall, servem para a área de elétrica. Primeira coisa, primeira dica que eu quero te dar pessoal, quando você for escolher um curso, não escolha o curso pelo preço, e nem escolha o curso pela distância da tua casa. Escolha um curso em primeiro lugar, e por que que eu estou falando não escolha um curso pelo preço? Porque às vezes vai ter curso caro, que não vale nada, e vai ter curso barato também, que não vale nada. Então o preço não deve ser um fator determinante para a tua escolha. Então antes de você ir fazer um curso, tem gente que pensa assim, se o curso é caro ele é bom, tem gente que pensa assim. E tem gente que pensa, vou economizar, sei lá, 100 reais, 50 reais ali, vou fazer o curso ali. Ontem teve o Luiz aqui no, se inscrevendo aqui no nosso curso, e ele falou que ele foi num lugar que era 100 reais mais barato que o nosso curso, no entanto ele não sentiu muita firmeza, ele conversando com a esposa dele, preferiu que ele fizesse o curso aqui conosco, mesmo sendo 100 reais mais caro. E no caso do Gisele, ele pagou ainda mais caro do que o nosso curso. E o que ele esqueceu de ver, pessoal? Antes de se preocupar com o preço, se preocupe com a qualidade do curso. E como é que eu sei que um curso tem qualidade? Primeiro fator, pessoal, eu vou buscar saber quem é o instrutor desse curso, eu quero saber se nesse curso ele tem estrutura, porque ele foi para um curso onde tinham 15 alunos, nesses 15 alunos tinha um box, né? Tinha 15, inclusive a gente usava uma parafusadeira para cada um. Cada um apertava um parafuso e rolava para o próximo. Tinha estilete, a lâmina quebrava, a gente tinha que trazer até de casa. Uma parafusadeira, cada um colocava um parafuso. Então, quer dizer, o curso não tinha uma estrutura para dar aula para 15 alunos. O problema não era o número de 15 alunos. O problema era a estrutura do curso que não tinha essa condição de dar aula para 15 alunos. Então, procura ver se o curso tem uma estrutura, se tem ferramenta, se tem material, se tem condições de realmente você conseguir aprender nesse lugar, nesse curso que você está interessado em fazer. Tá ok? Outro fator determinante, pessoal, procure buscar depoimento. Procura ver se esse curso tem depoimento. Alunos que fizeram o curso e gostaram de fazer o curso. E uma coisa que eu vou te falar, cara, procura ver se esses depoimentos são verdadeiros. Porque hoje, infelizmente, na internet, tem sites de freelancer que tem lá pessoas que gravam vídeos. E gravam o vídeo que você quiser. Então, tome cuidado com o depoimento falso. Procura ver. Procura ver esses depoimentos. Procura ver se esses depoimentos são reais. Muitos alunos meus que dão depoimentos, que eu coloco aqui no canal, eles estão lá fazendo obras. Uns ou outros estão só dando depoimento, mas a maioria mostra a obra que eles estão fazendo e eles estão trabalhando no mercado. Estão realmente trabalhando no mercado. Por último, pessoal, vê se está no teu momento de fazer o curso. Pô, eu vou ter condições de colocar esse curso em prática? Por exemplo, não adianta você vir fazer um curso de drywall comigo e depois você não tem tempo para colocar esse curso em prática. Você vai jogar o teu dinheiro fora. E aí a culpa não é minha e nem é culpa nem de curso nenhum. Pode ser curso de elétrica, curso de pintura, pode ser uma faculdade. Se depois você não colocar em prática, conhecimento jogado fora e dinheiro também jogado fora. Então procura ver se é o teu tempo. E busca principalmente, pessoal, se o curso tem qualidade, se depois do curso você tem contato com o teu instrutor, se você consegue tirar alguma dúvida depois do curso. Tá bom? Procura saber dessas coisas para que você não jogue dinheiro fora. Porque tem muita gente aí abrindo curso, querendo ensinar, e nem todo mundo tem esse dom. Tá bom? Fica essa dica aí para você, que como eu, é louco por drywall. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho